E ontem eu gravei um vídeo mostrando pra você as opções de carro PCD de 70 a 80 mil reais com todas as isenções. E nesse vídeo a gente vai subir um pouco esse preço. Carros PCD de 80, valor final de 80 a 90 mil reais. O que você consegue comprar com isenção de IPI, bônus de montadora, o que mais tiver, que se aproxime dos valores de 80 a 90 mil reais. Isenção de IPI é, em tese, uma opção mais rápida pra você comprar seu carro e você aí consegue ainda isenção de IPVA. Será que tem um modelo interessante no mercado? Tem algum. Se inscreve no canal, deixa seu like e seu joinha e assiste o vídeo depois da vinheta. Antes de mais nada, deixa eu falar dos meus amigos da Inova Isenções. Gente, se tem uma empresa competente no que faz é Inova Isenções. Pra você PCD, que precisa renovar lá o do médico, precisa de uma atenção especial no IPVA aqui do Estado de São Paulo, Inova Isenções tem o acompanhamento do IPVA, onde eles vão te ajudar com toda a documentação, te explicar certinho como tá o processo, como está o seu IPVA, pra você não ficar perdido. E também, desses carros todos que eu vou falar aqui, se você quiser comprar o seu carro com o processo PCD, você já faz tudo lá, você já dá entrada na documentação, já compra o carro, faz todo o trabalho num lugar só. Inova Isenções, manda uma mensagem pra eles. Vamos lá. Tá ruim, né? Tá ruim, podia tá pior, mas não tá pior. Mas tá ruim, né? Aquela frase, tá ruim, mas tá bom. Não, tá ruim. Carro tá muito caro, não tem opção aí de isenção de ICMS, nada disso daí, né? Mas eu venho aqui e sempre dá as opções, o que tem no mercado pra você. E eu separei três opções de carros que você consegue comprar, que o valor final, tá? Vai ficar de 80 a 90 mil reais. É caro. Você vai falar, nossa, Nelson, mais valor final? É, gente, é caro, mas é o que tem. Se você não for PCD, você não tem essa opção de pagar de 80 a 90. Você vai pagar, na maioria desses carros aqui, mais de 100 mil reais, 100 mil reais mais ou menos aí, tá bom? Primeira opção é o carro da Peugeot, Peugeot 208 Active, com motor 1.6 e câmbio automático. Renovado esse carro, na minha opinião. É o carro compacto hoje mais bonito, com design mais interessante, vem com multimídia, né? Um bom desenho interno interessante, um porta-malas. O porta-malas é pequeno, né? Duzentos e poucos litros. Tem review desse carro aqui no canal, então vou deixar o card aqui embaixo na descrição. Se você quiser assistir o review do carro, tá aqui embaixo. Todos esses carros que eu vou falar tem aqui no canal. E você pode comprar esse carro hoje, se você não for PCD, por R$ 99,990. Se você for aplicar isenção de IPI, a Peugeot também te dá um bônus de montadora. E você consegue comprar esse carro aproximadamente por R$ 84 mil, tendo isenção de IPI mais bônus de montadora. Dentro aí dos R$ 80 a R$ 90 mil. Não achou interessante? Tudo bem, você tem direito a não achar interessante. Então eu vou te dar uma opção mais interessante. Vou falar do Fiat Pulse. O Fiat Pulse é aquela coisa, gente, que... Ô meu Deus, o 208 também. Por que que não abre isenção de ICMS logo? O carro tá abaixo de R$ 100 mil, tá dentro do teto. Mas a Fiat insiste em não respeitar a pessoa com deficiência. E se fosse um problema de não ter o carro, eles não vendiam nem com IPI, não é verdade? Mas já que tá vendendo com IPI, aceita o ICMS também. Você consegue comprar com isenção de IPI. O carro tá custando hoje R$ 97, R$ 98 mil. Você tem com isenção de IPI R$ 10 mil de diferença. Você vai comprar esse carro aproximadamente por R$ 87, R$ 88 mil somente com isenção de IPI. Sendo que se você tivesse a isenção de ICMS, e é isso que eu bato a tecla chip, pelo amor de Deus. Você comprava esse carro por R$ 77 mil, R$ 20 mil de desconto. Então você vai comprar na casa dos R$ 86 a R$ 88 mil. Depende de onde você tá comprando esse carro. Tem alguns estados que eu ouvi falar que tem um bonuzinho da Fiat aí, mas pra cá não chegou ainda, né? Então somente isenção de IPI na casa dos R$ 86 a R$ 88 mil, tá? Valor aproximado. E o último carro, é um carro interessante. Também vou deixar do Pulse aqui, também na descrição do vídeo, pra você ver o link do vídeo dele, pra você conhecer o carro. E o terceiro, que também tá na descrição aqui, é do Nissan Versa. Nissan Versa na versão Sense, com um motor 1.6 também de 114 cavalos. Um excelente porta-malas, mais de 400 litros. É o maior carro aqui desses todos que eu tô falando aqui. Um espaço interno interessante, um porta-malas grande. O motor, né? Da Nissan 1.6 com câmbio CVT. Esse carro ali é importado do México, então ele tem isenção de IPI, sim. Um bônus pequenininho, né? Acho que nem tem bônus esse carro aqui. Tem que verificar, mas acho que não tem bônus de montadora, não. Não tem bônus de montadora. É o Kicks que tem um bônus pequenininho. O Versa, ele custa hoje, essa versão, a Pé de Boi, a de entrada automático, R$ 102.05,00. R$ 102.05,00. Você aplicando a isenção de IPI, você vai comprar esse carro aproximadamente por R$ 90.000,00 a R$ 91.000,00. Nada que passe disso daí, tá? Entre os três modelos, eu compraria o Versa, porque eu gosto de sedã, é um carro que atende mais a minha família. Mas e isso aí? Tá ruim as opções, né? Eu gravo as opções aqui, tem a opção que a gente grava, que nem eu gravei dos ICMS. Gravei feliz, porque tá voltando direito, por mais que esteja caro. Mas aqui, tá caro. E você bota a isenção e continua caro. Solução eu não vejo, né? Essa Fiat, pelo menos aí, né, fosse amiga da pessoa com deficiência, fosse uma empresa responsável, o carro está à disposição pra venda. Todo mundo pode comprar. Mas a isenção de imposto de ICMS, ela não põe, te obriga a pagar imposto. Por que que uma empresa quer te obrigar, uma empresa privada quer te obrigar a pagar imposto pro governo? É só ela dar isenção, gente. Ela tá aceitando o pedido com o IPI, dá R$ 10.000,00. Ah, mas a gente vai colocar um bônus de 4... Pegue o bônus e enfia onde você quiser. Eu não quero o bônus. O bônus sai do seu cofre. Dá isenção de ICMS, que é muito melhor pra pessoa com deficiência, né? Mas aí, esse vídeo aqui, eu não fiquei feliz, porque os carros estão todos caros. São carros aqui que não deveriam custar esse valor que estão custando aqui. Mas é o que a gente tem pra hoje. E a função do canal aqui é passar essas informações. É o que tem, tá? Bom ou ruim, é o que tem pra hoje. Fica atento aí, que eu volto com mais notícias. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto e tchau!